Câncer da tireoide, próstata, alterações hormonais, infertilidade e até mutações gênicas. São alguns dos danos causados à saúde de quem consome carne de um animal contaminada com agrotóxico. Nós vamos ter alterações que a gente pode falar assim como agudas, né? Que são, por exemplo, irritação de pele, de mucosa, de garganta, de boca quando for ingerido, né? Náusea, vômito, dor abdominal, alteração intestinal também. Quanto a essas alterações a longo prazo. As mais conhecidas são as alterações relacionadas a um risco aumentado de câncer, alterações hormonais. O jornalismo da Record TV Goiás mostrou o flagrante da venda ilegal de um produto de uso exclusivo nas lavouras, mas que estaria sendo empregado na alimentação do gado. O agrotóxico é misturado ao sal mineral e a ração e oferecido ao rebanho. O objetivo é controlar pragas como carrapatos e a mosca do chifre com um custo até cinco vezes menor do que se fosse usado o insumo correto. As imagens feitas pelos investigadores mostram que os vendedores sabiam que o produto seria para uso animal. Nesta outra loja de produtos agropecuários, o responsável também tenta convencer o produtor rural a levar o produto. A mesma situação nesta outra empresa. O engenheiro químico explica que nenhum produto deve ter o uso adaptado sem que antes passe por estudos e testes confiáveis. Eu, como sendo professor da área de alimentos, eu posso te afirmar que eles vão estar presentes na carne. O registro não é pra isso. Se o registro fosse feito pra utilização animal, então teriam sido feitos testes pra utilização, era outra coisa. E que isso pode causar danos terríveis à saúde. Ele tem epicloridrina e outros metais pesados, que são altamente tóxicos para os animais e para o ser humano. Inclusive, o armazenamento ou manuseio desse produto deve ser feito com equipamentos de proteção. Porque se ele for inalado, faz um grande mal para a saúde humana.